Fala aí pessoal, belezinha? No vídeo de hoje, review mais test ride dessa biquinha aqui, que é a Absolute Nero 4, é essa que eu considero uma das melhores opções aí para quem está querendo uma bike de entrada no ano de 2022. Vocês vão entender vendo esse vídeo até o final o porquê que eu acho disso. Bom, estou trazendo aqui na Altec Bikes aqui em Taipava para fazer a montagem, porque ela vem pré-montada, mas precisa fazer um ajuste nos freios, no câmbio, para deixá-la linda. Estou trazendo aqui para o filé, que é o cara, e logo eu já volto para mostrar para vocês ela na prática. Vamos fazer um teste aí de todos os componentes, ver como que ela é em questão de geometria, se ela realmente aguenta o tranco ou se ela é só uma bikezinha para você começar sem fazer muita coisa. Então, esse vai ser um vídeo aí para quem está querendo uma boa bike e quem está pensando em pegar alguma bike dessas aí que estão com preço excelente da Absolute. Essa aqui veio da Roupas para Ciclismo, loja parceira aqui do nosso canal, eu comprei lá, e lá está rolando um descontão com o cupom daqui dos Bikes na Montanha. Ela custa R$3.000,00 e com esse nosso cupom ela cai para R$2.700,00. Então você consegue por R$2.700,00 uma bike que além de ser muito bonitinha, vem com conjuntos de 12 velocidades, freiozinho hidráulico, enfim. Veja o vídeo até o final que vocês vão saber tudinho que tem nessa bike, e melhor ainda, se ela realmente aguenta o tranco. Tamo junto aí, de bike na montanha. Deixar o bichinho na fila aí. Tem muita coisa que o filho vai mexer. Deixar ela aí pronta, porque ela vem de fábrica realmente com muitos detalhes para se fazer. O freio dela vem todo solto aqui, não vem nada regulado, então vai ter que fazer esse ajuste. Então quando você pegar uma bike dessa, não monte ela em casa, a não ser que você tenha todas as ferramentas e bastante experiência. Indico que você trazer em uma oficina especializada, e se no meu caso é meu parceiro Altec Bikes com o filé, é que tu vai resolver o seu problema. Fala pessoal. Enfim, chegou o grande dia. Dia de botar a Absolut Nero na trilha para fazer o rolê e testá-la realmente, né? Então hoje estou fazendo, enfim, o teste ride dela. E já comecei bem. Estou aqui no teleférico do Floresta. É um bairro aqui do centro de Petrópolis, que para chegar aqui em cima é bem alto. Tem uma inclinação na última subida aqui de 30 graus aproximadamente. Vou mostrar para vocês os takes aí. E eu consegui zerar com ela. Quer dizer, a bichinha sobe, cara. Então estou fazendo alguns testes com ela do câmbio, da suspensão, dos freios. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando de cada componente. Porque todos os componentes da bike são da Absolut e são vendidos a parte com preços bem interessantes. Mas hoje é mais um geral mesmo que eu quero falar da bike. E principalmente, falar para vocês sobre o desempenho dela, sobre a geometria, sobre o que eu estou achando. Vamos começar aqui lembrando. É uma bike de entrada. Como eu disse no início do vídeo, ela sai por 2.700. para quem comprar dano-roupas para ciclismo com cupom aqui dos Bikes na Montanha. Olha, escorregando. Agora eu vou pegar uma das subidas mais trestas, mais altas que tem aqui no centro da cidade. Só que quem já subiu sabe do que eu estou falando. Confiasso que estou até um pouco apreensivo. Vamos ver se vai dar bom. Aqui que a chapa esquenta mesmo. Inclinação 30. Inclinação 30. De elevação. De elevação não, pô. Inclinação. Inclinação. Inclinação 25. Tá bom. Inclinação 6. Inclinação 25. Inclinchando. Inclining. Inclinação 27. Incliffe. Porra Dói Vou começar mostrando pra vocês o quadro, né Esse quadro, logo de cara Me deixou encantado Ele é muito bonito Pra um quadro de alumínio Eu te falo que ele é mais bonito que muito quadro aí de bike intermediária de alumínio Aí ele tem o cabimento interno Que entra aqui, tá vendo Aqui ainda tem espaço, né Caso você queira Colocar alguma outra coisa E uma outra coisa que eu gostei Foi da geometria Ela é uma bike bem encaixadinha Eu gostei, quando sentei nela Já senti ela bem na mão Pra subida ela é muito boa E ela também é curtinha aqui na traseira, tá vendo Então você tem uma bike muito rápida E ela em si, ela não é uma bike grande, né Tá vendo, pelo top tube aqui dela É curta E assim, eu peguei ela pra Luísa, né Minha esposa, que é menor que eu um pouco Então ela é M E a minha esposa tem 1,67m Bom, ela me dá Depois que eu não sei o tamanho dela Mas é por aí E ela já sentou na bike Ela tá achando que a bike é um pouco alta Mas eu já vi que ela fica perfeitamente encaixada ali numa bike M Então ela não é uma bike grande Já fica esse alerta aí pra vocês E eu fiz uma única alteração nela Uma mesa que ela tá aqui é da Absolute mesmo Só que ela veio com uma outra mesa da Absolute de 80mm Se eu não me engano Eu fui e botei uma de 60mm Pra ficar um pouquinho mais curta pra Luísa O grafismo me agradou bastante Então até pra quem pensa Pô, talvez eu vou pegar um quadro da Absolute Lá na Roupa de Paraciclismo mesmo tem alguns quadros à venda Você pode pegar só o quadro também Se você já tiver algumas peças Que o quadro é muito bom Agora vamos falar aqui sobre a suspensão dela É uma suspensão É a mola, né? Tem a trava aqui Como vocês podem observar Tem até ali um reload ali, né? Que é pra fazer um controle Ela é uma suspensão de 100mm A suspensão é bem simples Ela é tão simples quanto Uma suspensão que você encontrar naquelas Ojes de entrada Que é escrito Oje Ou aquelas da Calói de entrada Que é escrito Calói Aquelas suspensões são tudo mais ou menos a mesma coisa É uma suspensão Que ela simplesmente amortece algum impacto ali Tipo, num quebra-mola Num paralelepípedo Você não vai ficar como se fosse uma speed Com uma bike totalmente rígida Mas ela não tem uma leitura de terreno Maneira que vai te fazer Entrar na curva E vai absorver algum detalhe Uma imperfeição da curva Não vai Ela é simples É aquelas pessoas que quando você puxa Eu fui dar uma empinada nela Você sente ela fazendo assim Meio que soltando, sabe? Tu vê que ela não tem aquele movimento macio Ela é um pouco dura E volto a falar Pra uma bike de entrada Ela é super justa Tá? No nível de todas as outras Mas é uma suspensão boa Então pra uma suspensão de entrada Ela vai fazer o papel sim Que é amortecer um pouco o impacto Vai te dar mais conforto Só que claro Que não é uma suspensão Que vai ter uma leitura incrível de terreno Mas também não é isso Que essa bike tem a proposta, né? Agora vamos falar sobre o câmbio O passador dele Você consegue fazer, né? O acionamento Com bastante tranquilidade Não é duro Tem um encaixe bem legal É gostoso de usar Tô falando pra vocês Fala assim Pô, mas se não é de comer Como é que é gostoso? Quem anda de bike mesmo Sabe o que eu tô falando E é bom de se passar a marcha Então funciona bem Aqui o pé de vela É de 175 milímetros Com a coroinha de 34 dentes Tudo da Bissolute Como vocês podem ver Tudo da Bissolute O pé de vela é bem bonitinho Inclusive Aqui nós temos O câmbio De 12 velocidades Da Bissolute também Esse K7 Ele começa aqui no 11 E vai até o 50 Aqui, ó É 42 E ele pula pro Super Kog Que é esse preto Que é de 50 dentes Eu tentei fazer trocas de marchas Subidas inclinadas Ele passou Claro que dá um estalo Não é aquele negócio Tac, tac, passou Não É aquele negócio que você bota Ela vai Beleza E uma única coisa Que eu tenho pra ressaltar aqui É o seguinte Quando você tá Com o 50 Se você tiver Numa ladeira forte Você sente A corrente aqui Fazendo aquela torção Ela vem Um pouquinho demais pra cá E você sente ela Tipo arrastando Isso aqui eu acredito Que talvez Se botar uma coroinha aqui Com um offset diferente Que tem um pouco De curvatura pra dentro Deve minimizar Esse problema aí Só que independente Do barulho que faz Que dá um certo incômodo Parece que você tá Moendo a bike Funcionou perfeitamente Nesse paredão Que tem aqui Meu irmão Que eu já vi muito brutão Arregar Então quer dizer Funciona Depois eu vou fazer Mais testes Esse é um primeiro teste Saber em questão De resistência Se ele fica desregulando Muito rápido Então depois eu trago Pra vocês uma avaliação Sobre isso Mas as minhas primeiras Imprensões são super positivas E assim Eu peguei essa bike Exatamente por isso Por não ter O câmbio dianteiro aqui Pra você ter que Ter um monte de coroa E o câmbio aqui Só dá trabalho Pra regular Mais peso Então o que mais Me chamou atenção Nessa bike Foi esse grupo De 12 velocidades E graças a Deus Não me fez feio Não me fez vergonha É um grupozinho De entrada Claro Mas vou te falar Que em questão De funcionamento Agilidade Bem melhor que um Autos Por exemplo Tranquilamente Turning nem se fala E agora eu vou falar Sobre uma outra coisa Que já é um ponto Que a gente tem que Ficar atento Que são sobre os freios E agora eu vou falar E agora eu vou falar Vocês me viram deixando a bike lá no filé, né? Pra fazer a montagem. E ele fez a montagem toda. A única coisa que ele falou, falou, pô cara, esses freiozinhos são foda, hein? Pô, ruim de regular pra caramba. A bike, ela vem pré-montada, mas ela não vem com os freios ajustados, então ele teve que cortar um pouco ali o conduíte, fazer uma sangria e botar tudo certinho pra funcionar. E ele falou que deu uma canseira de conseguir fazer os ajustes, que a malete ficava descendo. É um Absolute Wild hidráulico com rotores de 160mm. A maletezinha aqui dá pra acionar com o dedo só, conseguiu... É costume também, né? Só uso com o dedo, não precisa meter os dois dedão, ela já consegue frear. Aqui o cálipre dele é um pouquinho bruto, né? Um pouquinho quadradão, um disquinho simples, tá vendo? Porém ele funciona. Mas quando a gente fala em freio, quando a gente pensa num freio da Shimano de entrada, por exemplo, é bem melhor. Ponto final. Se você botar um MT200, aí um freiozinho de entrada, até um inferior a ele, vai funcionar legal e você vai gostar muito. Esse daqui, eu senti que ele é lento um pouco. Você freia, você não para totalmente. Se você for pesado, então com certeza vai ser ainda maior a dificuldade de frear. Só que eu sou leve e ainda tenho essa vantagem. Só que vamos lá, vamos voltar ao assunto. É uma bike de entrada e eu acredito que isso pode ser até uma vantagem. Se você bota na mão de uma pessoa que não tem muita experiência com um freio XT, meu irmão, no primeiro toque a bike vai travar, ela vai derrapar, vai cair. Se ela sem querer frear com o da frente, que acontece muito com quem está começando a pedalar, pode capotar, pode perder a frente. Então um freio que tem uma resposta mais lenta para pessoas que estão começando, que tem uma bike de entrada, não é tão ruim. Porque você vai ter um freio mais macio, não vai ter nenhuma frenagem tão brusca. Então isso pode ser até um ponto positivo para a galera que está começando. Até porque você não vai se arriscar tanto em ladeiras de ser voado e fazer cuvar. Então você não precisa de um freio tão potente assim. Você precisa de um freio bom para você frear no trânsito, para você frear em uma emergência, que ele vai te atender. Só que ele não é um freio muito rápido e muito preciso. Aqui a gente tem um guidãozinho da Absolute. Bem bonitinho, inclusive. De 720mm de alumínio, obviamente. O selinho é bem bom. Bem bom mesmo. Gostei muito. Ele tem um encaixe bom. Ele é pequeno. Essa abertura aqui, para não apertar o perino, é bom. Gostei mesmo do selinho. E esse canote aqui, galera, ele é 27.2. Ele é mais fino, beleza? Ele não é 31.6 como muitas bikes são. Então tem que ficar atento a isso aí. Mesa Absolute Wild. Só que essa aqui, como eu disse para vocês, ela vem com uma de 75mm. Eu botei uma de 60mm. Agora vamos falar aqui sobre as rodas e os pneus. Ela vem com um aro da Absolute Wild 29. Tem um grafismo legal. Os cubos também são da Absolute. Deixa eu mostrar esse aqui que está escrito Absolute para cima. Os cubos da Absolute. Olha o pneu, galera. Esse daqui, Paco Tires. Ele é 29 por 2.1. Ele é um pneu um pouco mais fino, só que ele tem cravos bem altos. Está vendo? E eu achei que ele responde legal na terra. Subindo ali numa parte com bastante lodo, né? Ele estava escorregando um pouco na parte de cimento, só que chegou na terra e ele agarrou bem. Então ele é um pneu que vai bem. É obviamente que ainda também é cedo para falar em questão da durabilidade, mas é um pneu justo. E é bem bonitinho, né? Com essa banda beige. Chama atenção. De longe fica lindo, ó. Quando você vai pegar uma bike de entrada, você está pesquisando no mercado, pô, tem tanta opção que você fica numa dúvida muito grande. Eu indicaria essa bike aqui por alguns motivos. Primeiro que o preço dela é bem atrativo e por esse grupo de 12 velocidades. E o segundo, mas que poderia ser o primeiro também, é porque ela é uma bike bem divertida. Ela é boa de se pedalar. A geometria é legal, então vai ser aquela bike que vai te dar prazer em dar um rolê. Porque tem muito disso. Quando você pega a bike aí para dar um rolê, se a bike não for uma bike gostosa, quando é a sua primeira bike, cara, tem a possibilidade muito grande de você desanimar. Eu falo isso porque eu conheço muita gente que comprou a bike, andou um pouquinho, porra, essa bike está ruim. Mas aí a bike está toda mal ajustada, o cara não levou no mecânico para fazer a regulagem, os componentes às vezes não ajudam muito. Então acaba que o cara vai ter uma experiência ruim e vai desanimar de andar de bike. Então se você pega uma bikezinha dessa aqui, primeiro ponto, leva num mecânico bom e de confiança para ele fazer um ajuste e deixar a bike perfeita. Faça um fit na bike. Se você não tem nenhuma experiência, veja, tem um monte de vídeo aí legal na internet. E claro, se você tiver vontade de fazer um profissional, procura um bike fit para botar ali a mesa na posição correta, o selim, tudo isso faz muita diferença. Então você que está começando, você tem que ter um ajuste bem feito aí da bike para você ter uma boa experiência. Vou deixar na descrição do vídeo o link da roupa de paraciclismo, que é a parceira aqui do nosso canal. A roupa de paraciclismo é mais do que uma só parceira. Eles são amigos, eles acreditam no Bruno, eles acreditam que eu tenho capacidade suficiente de trazer para vocês aqui o que eu penso, o que eu acho de um produto. Então é por isso que eu sempre indico eles com o maior carinho e ainda tem um cupom de desconto lá que eu não ganho nada em cima desse cupom. Quem ganha são vocês, 10% de desconto você consegue aplicar esse cupom que eu vou deixar também na descrição aí e pegar essa bike aí ou outra ou então um capacete qualquer coisa no site que tem de tudo lá com preço bem bacana. Então agradeço a galera da roupa de paraciclismo pela confiança, pela parceria. Espero que tenha curtido o vídeo. Vocês vão ver essa bike aí mais vezes agora com a minha esposa. E é isso. Tamo junto e de bike na montanha. Tchau. 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 Tchau.